Aquela néspera é o maior pêssego de criação do filhote da mosca amarela. Você acabou o teu pêssego, o pêssegueiro não deu a mosca lá. O filhote veio da néspera, de adulto, e contaminou o teu pêssegueiro. Você cortou o pêssegueiro, errou. Tem que falar pra ela cuidar da néspera que não está na casa de ali. Entenda, estou fazendo de conta. Toma a dita errada. Você arrancou teu pomar de pêssegueiro e ela continuou com o pé de néspera, que é tua vizinha. Lá todo o prédio cheio de mosca amarela, que é o ninho dela. O versário da mosca amarela é a néspera que vocês têm no quintal das casas. É uma praga. Ah, então vou arrancar o pé de néspera. Não, 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 cuida da bichinha pra não dar mosca nela. Pulverizando com o óleo de ninho duas vezes por mês. Mexendo nela. Aí o cara fala assim, ali tá dando certo? Arranca a árvore. Mário, não tem culpa. Resolve o problema com o manejo de inseto. É uma alegria o brasileiro de plantar um monte e uma alegria para arrancar. É uma coisa incrível. Não é assim que funciona, vocês fazem tudo errado. Entendeu o que eu quero te explicar? Entendeu? Então o problema, ah, não colhe o pesco porque ele cai no chão e tá bichado. Bom, o pesco não tem culpa. Ele tá olhando na tua cara, pega o pesco, e tá pedindo pra ele agora, que ele fez a roda em julho, na próxima florada que tá vindo agora, ele quer um tratamento pra não dar doença na mosca. Nem mexeu, nem mexeu. Ele já tá brotando, já era pra temporada. O pesco a gente bota, pode até começo de julho, até fim de julho. Tá no tempo. Mas se você podar ela, vem a nova florada, e você não tratar após florada o pesco, tá tamanho de uma azeitona, começa pulverizando com óleo de ninho. Porque a mosca amarela, muita gente se engana, acha que ele ataca o pesco, quando o pesco tá tamanho do ovo de galinha. Ela já bota o filhote dela, quando o pesco tá metade de uma azeitona. Aí é o mesmo que morre, é o mesmo que morre. Mesmo na hectarina, né? É o mesmo, a mosca amarela. Olha, ela não mosquinha amarela, pras asinhas amarelas riscaram. O que eu acabei de falar agora, presta atenção, presta atenção. Quando é que a mosca amarela põe o filhote? Que tamanho é a fruta? Meia-segão. Aí a senhora viu, a vizinha falou, não quer dar bicho no teu pesco? Quando o pesco tiver tamanho de uma bolinha de pingue-pongue, você põe o saquinho, já tá tarde, hein? Porque a mãe já botou o ovo dentro dela, quando ela tava destalando com o pesco. Aí você fala, Sérgio, você é mentiroso. Eu ensaquei, caiu todos os pescos. Você ensacou tarde, já vai ter combatido a mosca, quando o pesco tá metade de uma azeitona. Entendeu? Pessoal, é o tempo do ensacamento. Que a gente ensaca com papel manteiga, pra não virar mosca e não dar nenhum tipo de doença. A casta do pesco fica mais bonito, pra você ensacar com papel manteiga. Que eu tenho aqui, vou mostrar pra vocês o que é. Então, qual é o tempo de ensacar o pesqueiro? Vou perguntar pra senhora, uma pegadinha. A gente ensaca. Ok, eu vou fazer pegadinha, já tô avisando. Então, a senhora ensaca o pesco, quando ele tá tamanho de uma azeitona, já põe o saquinho? Não. Quando o pesco tá tamanho de uma azeitona, até que tá tamanho... Presta atenção na palavra, vou voltar atrás. A senhora ensaca com papel o pesco, quando o pesco, então, tá tamanho de uma azeitona, já ensaca ele? Eu não achei isso. Não. A gente trata o pesqueiro com a fruta pequena, tomando sol, pra não virar mosca da fruta, com barco e corda de mim, 10 em 10 dias, pulverizando a planta no total. Quando o pesco fica tamanho de uma bolinha, de pingue-pongue, já pulverizou 6 vezes com o ninho, não tem mosca da fruta, aí numa vara de pêssego, numa varinha de pêssego, uma varinha do pêssego, que ainda não foi tirado os pêssegos com a mão, porque uma varinha de pêssego já dá 12 a 16 pêssegos, e numa varinha fica mais do que 4 pêssegos. Teu 16 pêssegos, deixa uma longe da outra, e o resto você tira com a mão fora, isso é em outubro. Aí você tira os pêssegos fora, numa varinha que tinha 12, 13 pêssegos, deixa 4, um pêssego longe do outro. Nós vamos olhar o pêsseguinho, qual que não está ainda mordido pela mosca. A mosca morde, ela deixa um furinho. Se você olhou lá e tem um furinho, já tira aqueles pêssegos fora, deixa o que já está sem mordido. Aí limpou, raliou o teu pêssegueiro. No pêssego, Sérgio, eu contei, tem 500 pêsseguinhos que estavam em minha azeitona, tem 500, você vai tirar 300. É para tirar, senão o resto dos pêssegos não cresce. É aquela dó que o pessoal tem de raliar frutos. Tira força. Tem que raliar, toda fruta é raliada. Grãos de uva é raliado com a tesourinha em outubro. Então, se tira 8, 10 grãos de uva. Todo cacho. Caqui, pé bonito, tem a penta do caqui. Tem três caqui na conta, o caqui tira um em outubro.